Música Existe essa descoberta do sonho, o sonho não nos abandona por mais que a gente deixe para depois e o sonho evolui, ele muda de forma conforme nossas experiências vão mudando por isso eu acho que eles são impossíveis de destruir e os planos não, os planos a gente faz, a gente escreve num papel, a gente tem que começar de algum jeito e eu percebi que para eu poder tirar esses planos do papel e começar, eu precisava protegê-los Música O que uma navegadora faz num documentário com fundadoras de startups? Bom, quando a gente decidiu convidar a Tamara Klinck para fazer parte do Inovar é um Parto a ideia foi traçar um paralelo entre a travessia dela pelo Oceano Atlântico e todas as travessias da vida empreendedora assim como as tempestades e as ondas que ela enfrentou para chegar da Europa até o Brasil quem decide abrir o próprio negócio por aqui precisa se preparar para enfrentar imprevistos e muitos altos e baixos o tema desse episódio é a jornada empreendedora e como qualquer jornada começa com um sonho ou será com um plano? Qual é a diferença entre sonho e plano? Dá só uma olhada no que a Tamara poeticamente respondeu para a gente Muitas de vocês eu sei que mergulharam num oceano azul assim como essa moça fez também ela conta dessa travessia poxa mais jovem brasileira atravessar o Oceano Atlântico num veleiro sozinha e ela conta com muita poesia uma capitã poeta que conta no livro e nos vídeos que ela foi registrando ao longo da jornada eu queria que você começasse contando sobre a realização desse sonho que é um sonho quase de criança como é que você fez os planos para isso? Qual é a diferença entre sonho e plano? Acho que eu comecei a sonhar com isso porque eu tive a chance de saber que o mar existia quando eu era pequena então meus pais, o mar para mim ele simbolizava muito momentos de ausência de uma parte da minha família que era o meu pai, era o mar que tirava o meu pai de casa e que fazia minha mãe ter que se desdobrar em mil para criar eu, minha irmã gêmea, minha irmã mais nova e quando meu pai voltava dessas viagens ele trazia as histórias que ele tinha vivido e aí quando a gente estava assim na cama antes de dormir meu pai contava sobre esses bichos que saiam do mar, que eram bichos gigantescos e que nadavam desses pedaços de gelo que eram maiores do que a nossa casa, maiores do que muitas igrejas e que flutuavam no mar ele falava desses ventos que podiam nos carregar, ele falava da distância de alguns animais com quem ele fazia amizade que acompanhavam a viagem dele, tudo isso me fazia sonhar um dia também ocupar esse lugar de estar num barco e ver esses mesmos bichos, esses mesmos pedaços de gelo e tinha só um problema assim, eu via vários homens do mar, meu pai era um, os amigos deles eram outros eu lia livros de homens do mar e eu pensava, como é que eu vou fazer para ser homem do mar se para começar eu não sou nem homem aí eu ficava um pouco, talvez sem saber qual era o caminho certo, se eu podia também porque quando a gente lê relatos masculinos eles têm uma tendência até sempre reafirmando a própria virilidade a própria força, as próprias competências físicas e às vezes até para legitimar o feito deles é como algo grandioso e foi quando eu cresci um pouquinho aí eu comecei a descobrir que existiam algumas mulheres que navegavam, às vezes muito jovens eu comecei a entender que talvez dava e eu me cercava de livros porque os livros de certa maneira me lembravam que aquilo existia mesmo quando meu pai não estava mais contando histórias eu podia ouvi-las antes de dormir e aí eu entendi que o sonho ele nunca ia me deixar, o sonho não era algo que eu poderia escolher os sonhos eles, a gente descobre que a gente tem, é o que eu acredito porque o sonho ele um pouco reúne todos os nossos caminhos, as passagens que a gente já viveu a nossa própria história de vida pessoal e acho que existe essa descoberta do sonho o sonho não nos abandona por mais que a gente deixe para depois e o sonho evolui, ele muda de forma conforme nossas experiências vão mudando por isso eu acho que eles são impossíveis de destruir e os planos não, os planos a gente faz, a gente escreve num papel, a gente tem que começar de algum jeito e eu percebi que para eu poder tirar esses planos do papel e começar eu precisava protegê-los, porque os planos não eram indestrutíveis como os sonhos eram e eu ouviria muitos não, acho que o primeiro não que eu ouvi foi do meu pai e eu acho que pelo fato do meu pai ter se recusado a dar esses primeiros conselhos ou esses primeiros ensinamentos, eu comecei a ir atrás de várias outras pessoas em vários outros portos do Brasil, depois eu acabei estudando francês para poder ler os livros que tinha na biblioteca de casa e nunca imaginaria que um dia eu acabaria indo morar na França e viveria em francês eu fui estudar arquitetura naval em Nantes, então comecei a me cercar de várias outras referências e foi um pouco assim que começou a surgir o plano da travessia do Atlântico eu primeiro comprei um barco muito velho com a ajuda de um seguidor do YouTube que eu conheci pela internet o Henrique foi talvez meu principal parceiro, a principal pessoa que acreditou em mim mais do que eu mesma o antigo proprietário do barco também foi muito gentil, foi meu co-patrocinador porque ele topou vender o barco pelo preço de uma bicicleta quando eu saí da Noruega, um ano atrás, eu tinha muito medo de não dar certo eu tinha tanto medo que eu não contei para ninguém que eu faria essa viagem durante um mês eu preparei esse barco sem falar para minha mãe, sem falar para meu pai, sem falar para minhas irmãs porque eu tinha certeza que se eu falasse para minha mãe, minha mãe dissesse muitas verdades evidentes como que eu nunca tinha feito isso, que era perigoso, que o barco não era seguro, que era pequeno demais eu tinha certeza que eu ia desistir, então para não desistir eu protegi esse plano até eu ter certeza que eu estava pronta a lidar com as reprovações dos outros sobretudo das pessoas que eu amo e depois de um mês preparando o barco, eu parti, ouvi muitos não, ouvi muitos desaconselhamentos mas eu já estava tão acostumada a ouvi-los, toda vez que eu ia numa loja, comprava uma peça e voltava para a Marina e cruzava com pessoas que me diziam que nunca ia dar certo e eu me acostumei a ouvir isso e eu parti com essa certeza de que se desse errado pelo menos eu nunca tinha ido, tinha estado tão perto de dar certo e ao longo da viagem muitos problemas foram acontecendo, eu perdi o piloto automático tive que ficar na Barra do Leme durante muitas horas, eu bati numa pedra na primeira noite de navegação então eu achei que a viagem já teria terminado ali, o stories da partida ainda estava no ar então foi um grande constrangimento encontrei nos portos várias pessoas que me ajudariam que eram pessoas que eu nunca imaginaria que poderiam me ajudar às vezes caixas de supermercado, ou guarda do porto, ou pescadores da região são pessoas que foram me ajudando na maneira como eles podiam e as ajudas dessas pessoas foram muito fundamentais para eu conseguir fazer a viagem entendi que por mais que eu estivesse em solitário nessa travessia ou no barco, eu não estava sozinha porque em cada um desses lugares onde eu passei eu encontraria pessoas que me ajudariam a conseguir fazer a viagem gente, eu fico fazendo paralelo com a vida das empreendedoras porque às vezes a gente acha que tem um mentor evidente na sua frente que vai te dar força, vai te estimular a fazer e no fim não é, muito pelo contrário, te desestimula sim, eu achei que o Henrique fosse um grande navegador porque ao longo da viagem toda ele me mandava conselhos quando eu tinha um problema técnico ele ia atrás da resposta ele parecia sempre saber o que fazer e me orientava e descobri que ele era mais do que navegador e ele tinha muitas horas assistindo vídeos no YouTube então ele era muito profissional ele conhecia as experiências de vários navegadores diferentes e ele falava assim, não, aquele equipamento é muito bom você tem que ter a bordo, aquele não porque aquele não funciona em tais condições quando você tem tal problema você tem que fazer isso então foi uma pessoa que eu não esperaria que me ajudaria mais tarde quando eu completei essa primeira acho que uma parte importante assim durante dois anos, antes de partir, antes de comprar meu barco eu tinha buscado patrocínio para fazer o meu barco eu conseguia reuniões com pessoas de altos cargos em alguns bancos, em algumas empresas as pessoas pareciam sempre muito motivadas você tinha o seu pitch de elevador, não é? é, eu tinha como é, você era em três idiomas e mais do que o pitch de elevador eu tinha uma maquete do barco uma maquete azul de plástico que eu carregava assim eu ia para cima e para baixo com ela embaixo do braço era muito legal isso realmente atraia assim, o olhar das pessoas foi uma experiência muito rica para mim, poder assim, com 21 anos apresentar esse projeto para pessoas que tinham uma experiência muito grande em projetos diferentes e elas se interessarem mas sempre chegava num ponto onde as pessoas de mais responsabilidade olhavam o projeto e falavam assim mas e se essa menina morrer no mar? como é que vai ficar a imagem da nossa empresa? e era muito frustrante porque eu não podia defender que eu ia conseguir fazer a viagem não podia dar certeza de que eu não ia morrer porque existe esse risco iminente que também existe na Terra mas no mar ele toca esse imaginário das pessoas de que são forças muito grandes ele toca talvez as memórias que as pessoas têm vendo filmes dramáticos onde as ondas são gigantescas onde os barcos capotam onde as pessoas somem e eu nunca tinha atravessado o Atlântico eu não tinha como provar que ia dar certo eu precisava que alguém acreditasse na ideia e que topasse dividir comigo os riscos da viagem e foi quando eu entendi que talvez mais do que ficar esperando o momento em que eu teria patrocínio o apoio de estaleiros e o melhor projeto do mundo para começar a fazer esse barco eu tinha que começar de algum jeito como eu podia a ganhar experiência aprender a navegar em solitário e talvez não fosse com o melhor barco do mundo não seria com o barco que eu projetei não seria talvez o projeto mais sedutor mas eu ia ter começado de algum jeito o que eu ia ter começado 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 eu ia ter começado